Filhante de mim! Caraca louca! Filhante de mim! Filhante de mim! Filhante de mim! Filhante de mim! É simpatia, muito simples, vai tentar na moral É só meter o pezinho de potinho de vitão É simpatia, muito simples É só meter o pezinho de potinho de vitão Vai vai do pezinho, vai do olho, vai do pezinho Vai do pezinho, vai do pezinho, vai do olho Já derrou o olho todo Vai do pezinho, vai do olho, vai do pezinho Olha a gatinha, vamos lá e para o novo mané Agora vamos lá, tá doce Agora vai que dá a segunda Pense a gente mané É sim ó É sim ó É só a gatinha, meu irmão E também é namorão E também é namorão Vamos assim É só a gatinha, meu irmão E também na moral, o Queiroizu vai pro tipo Compartilho vai na moral, é só ver se for assim É muito simples, pois sim, é melhor moral É só ver se o Peixim, e fazer os dois Vai, que passilho vai na moral É só ver se o Peixim, e fazer os dois Vai, que assinou, vai pro outro Vai, que assinou, vai pro outro Já derrou o maridono Bate o destino, o maridono Bate o destino Bate o destino, o maridono Já derrou o maridono Pode ir lá e não vai morrer Sem ligar a ex-amorada Já quero não escutar Porque fica a mulherada Pode ir lá e não vai morrer Olha só que é muito bom Que é gostoso, que é difícil Pode ir lá e não vai morrer Valeu, valeu, vai vir aqui Vamos ver, vir direto, a gente vai